Em nome, em representação dos 5, dos 5 para a meia-noite, muitos parabéns. Muito obrigado, obrigadíssimo. O que significa esse prêmio para vocês? Uma enorme surpresa porque esta é uma votação tremendamente popular e portanto ficamos ainda mais felizes por vencer pela segunda vez, por sinal, só que a outra já foi há 4 anos, porque sendo uma votação tremendamente popular é natural que outros nomeados, mais comerciais, mais conhecidos, fossem mais votados do que nós, portanto é uma tremenda alegria e uma tremenda surpresa ter acontecido e sobretudo ter acontecido pela segunda vez e 4 anos depois da primeira faz-nos sentir um bocadinho como o Jorge Jesus, deve-se estar a sentir neste momento, já não estava à espera, é uma prova de carinho muito grande e claro que nos dá uma forcinha, dá-nos um empurrão especial e faz-nos sentir que chegamos ainda a mais pessoas do que imaginávamos. O programa está em direto neste momento, não é? Está, está, está. Já avisaste? Neste momento a Raquel Mourão, que é a nossa diretora de conteúdo, está a ligar ao Zé Pedro Vasconcelos, que deve estar a fazer um escarcelo de todo o tamanho em direto e na nossa casa. Muitos parabéns. Obrigado, obrigadíssimo. Em nome dos 5, mais uma vez. Obrigada. Obrigada.